Agora é aquele momento em que você se inspira com as histórias de sorte aqui do Totolec Show. Vamos conhecer os ganhadores do dia 12 de junho. O quinto prêmio Giro da Sorte, R$ 5.000,00, foi para José Belmond de Rusas. O quarto prêmio Giro da Sorte, R$ 5.000,00, foi para Jean Ferreira de Kixeramubim. Pois é, pessoal. Primeiro prêmio a gente teve R$ 250.000,00 no último domingo do Totolec. Dois felizes ganhadores. Estou aqui com um deles, o Antônio, que é da Barra do Ceará. Antônio, como é que está o coração? Está bem? Está bom, graças a Deus está bom. O que é que vai mudar na sua vida a partir de agora? Não dá umas coisinhas, mas que eu tenho um pouquinho de cotinha para pagar. Se eu fizer o rei da minha casinha, tem um barzinho lá e eu vou aumentar mais um pouquinho. Vai ficar quase um barzão, né? Então, vamos lá. Casa reformada, negócio reformado ampliado, dívida, dá adeus. Aí fica melhor, né? Isso tudo que você vai fazer com R$ 10,00 que você investiu no Totolec, né? R$ 10,00. Quando passar na mesinha dessa aqui, que tiver um vendedor, o que é que o cara tem que fazer? Passa aqui e eu compro. Vamos para a parte boa agora? Cheque no valor de R$ 125.000, claro. Cheque de verdade, premiação de verdade que vai mudar a vida do seu Antônio da Barra do Ceará. Seu Antônio, parabéns e bora comemorar junto. Palmas que ele merece! Mais um ganhador do primeiríssimo prêmio aqui do Totolec Show. O Anderson está comigo aqui também, levando R$ 125.000. Vamos contar a história. Seu pai comprou o Totolec? Comprou. Ele mora no Zé Valter, você mora na cidade dos funcionários. Isso. E ele colocou no seu nome de mais quem? Eita, foi no meu nome, nome da minha irmã, nome do meu filho, nome da minha mãe. Colocou o nome de todo mundo lá. E aí, sobrou para mim essa bronca. Oh, bronca boa! Quem dera se essa bronca viesse todo dia. Fantástico! Mas a premiação vai beneficiar a família inteira, né? E o que é que vem de bom por aí para a vida de vocês? Cara, a gente passou nesse período de pandemia por um momento muito difícil, financeiramente falando. Mas, graças a Deus, esse dinheiro vem para quitar tudo o que a gente devia. E com certeza ainda vai sobrar um pedaço, que ele vai investir num trabalho dele, num produto dele, que ele gosta de vender. E aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ou seja, 10 reais investidos, as dívidas da família vão para lá e vocês, numa boa. Uma boa, graças a Deus. Agora o resto do ano. E aí, se você quiser, vai dar tudo certo.